Olá, psicos! Bem-vindos mais uma vez ao meu pesadelo. É possível que esse episódio aqui eu passe por algumas dificuldades, mas enfim, olha só essa trevosa aqui, linda. Por que é que eu tô em Pilter City? Pois é, vocês me deram uma dica aqui, no caso, era pra vir diretamente neste NPC aqui, que ele vai nos dar um ovo pokémon. Porém, eu não tenho espaço, então eu vou fazer o seguinte, vamos aqui no PC, depositaremos aqui o nosso Parasect, que por incrível que pareça, ele tem a técnica dry skin, eu não sabia. Os dois têm. Interessante, né? Enfim, vamos pegar esse ovo pokémon. Ih, perfeito. Agora, é, ok. Será que vem um pokémon específico? Ou vem um pokémon diferente toda vez que eu entrar aqui? Enfim, vamos ver. Vou tentar chocar o ovo, espero que choque rápido. Caso não, lascou. Chocou e, olha só, veio um Mantaic. É um pokémon até que interessante, eu realmente admito, é um pokémon muito interessante. Até porque no próprio Hyper Emerald, esse pokémon realmente encheu a paciência, então eu sei, ele é forte. E essa não é a única coisa. Eu já recomendo a vocês ter mais ou menos 75k no bolso, por quê? Olha só, você vai precisar. Então, pega mais ou menos uns Harry Candy, vende pelo menos uns, sei lá, uns 50, 70, sei lá, o suficiente aí pra vocês conseguirem fazer isso aqui. No caso, vão ter que passar essa rotinha aqui. Coisa mais simples, ele já deve ter derrotado todo mundo, então, de boa. Entrando aqui, interaja novamente com esse cara. Tipo, sai, mas já interagi com ele, já peguei o Magikarp, ok. Mas, olha o diálogo dele, mudou. Além disso, o preço do Magikarp mudou completamente. Então, quando você pega o Magikarp, olha só o que acontece. Aqui na box, um Magikarp Shiny. Pois é, cara, temos agora um Magikarp Shiny. E isso é muito bom. E agora, vamos voltar lá pro túnel, vamos voltar lá pra cidade da Misty e vamos voltar para a nossa história. Mas antes, também tenho mais uma única coisa pra fazer aqui. Pois é um pokémon que eu vou pegar, que eu realmente vou precisar. Talvez você também precise, ou talvez você já esteja procurando esse pokémon há muito tempo e ainda não o tenha encontrado. Então, caso você não encontrou, eu te mostro. É aqui a localização dele. Daqui é a Dexnave. Olá, garotão. Tá aqui o Riolo. E perfeito. Vamos ver agora se eu consigo fazer com que ele apareça. É dificinho, mas, enfim, ele aparece. Realmente, é dificinho pra ele aparecer. Inclusive, quando ele aparecer, eu fiz ele sumir. Os sprites dele, tá muito bonito, realmente. Os caras realmente capricham nos sprites. E perfeito. Tá aqui o Riolo. Por hora, não terá nome. Ok. E quanto a esse carinha aqui, o Parasect, eu ainda não coloquei nome nele. Só entra oficialmente se tiver nome. Cara, tô sem criatividade. Olha, esse aqui vai ser o Robson. Motivos? Não tem. Só Robson mesmo o nome dele. E a partir daqui, temos uma batalha contra um boss. Que eu deixei de upar. Não vou chegar no level máximo por conta desse boss. Aqui, vamos só subir. Já rebuquei todo mundo dessa parte aqui, exceto o próprio boss. Aqui, a batalha é difícil. Vou logo avisando. Então, vamos lá. Toma um trash. Toto trash. Toto trash. Vencemos. Pelo menos a primeira batalha. Aqui, obviamente, morrerei. Em condição de ficar vivo. Diria zero. Mas, bora. Ó, tomei um zip zap. Beleza. Eu posso... Mano, só pra rir mesmo. Vai lá, Valor. Só pra rir. Toma um sparkzão aí. Beleza. E trocou pro koala. Errou. Ele é chato. Aí, eu tomo um. Beleza. Eu poderia botar a charmosa. Dá um high jump kick. Porém, dá muito ruim, cara. Olha só isso aqui, ó. Eu consigo usar um fake out. Isso aqui eu consigo. High jump kick. Ou jump kick. Nem o high jump kick. Ele vai usar, se eu não me engano, o protect. Então, nem rola. Toma um return aí, ó. Vai. Se ele usasse o protect, eu ia tomar um dano sinistro. De life. Ó, muito bom. Contra você, eu usaria jump kick. Então, toma. Perfeito. Contra você, eu não tenho muita opção. Então, eu tentarei um return. Perfeito. E a partir daqui, trambamé. Vai lá, garotão. Ice charge. E perfeito. Vencemos. Foi até que tranquilo. O jogo tá muito de boa. Mas é claro, isso porque estamos com a equipe certa. Deixando claro, você pode ser o jogador mais brabo. Mas se você não vir pra cá com a equipe certa, pode ser que você passe por dificuldade. Afinal, isso aqui é radical red. Então, fica muito atento, cara. Muito atento. Enquanto aqui, eu ainda tenho dois pokémon em mente. Ele não tá aqui. Beleza. Vamos ver ali do outro lado. Também não está aqui. Beleza. Mas tem um glásico ali. Não sei se você vira. E mudando o tempo, vamos ver. Ele também não tá aqui. É, a situação não tá ao meu favor. Aqui também, se eu não me engano, tem outro boss. E esse boss é chato. É aquela parada que eu falo a todo momento. Fica super ligado. Não dá vacilo. Monta aquela tática bala, porque não vai ser uma batalha tranquila. Aqui é a pokébola. Defogue. Vou de fogo. Não sei se vai ser útil. Monta aqui. Vou esquivar de você. Aqui. Bom, só bora. Só bora, velho. Vamos ver se ele tá ali. Vamos ver. Tá. Exato. Eita, Prilo. Agora o bagulho vai ficar doido. Vamos ver esses dois aqui. Não, não quer batalhar. Também não quer batalhar. E aí, meu. Show. Eu acabei botando no, mas ainda assim deu certo. Perfeito. Pegar o ticket aqui. Beleza. E agora sim, vamos pra uma batalha cabulosa, complicada. Espero muito que eu tenha sorte, que eu consiga vencer. Como eu disse, não é uma batalha tranquila. Não é nada tranquilo. E aí, meu chefe. Como é que tu tá? Vamos batalhar? Não. Não. Mas bora, 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 bora. Acho que eu tô preparado. Ele tá no mesmo level que eu. Não sei se é coincidência. Mas tomou-lhe um. Tomou-lhe dois. Beleza. Derrubamos. Aqui eu vou tentar a mesma coisa. Só pra rir mesmo. Morri. Ok. E, mano, a parada aqui vai ser esquisita. É grosso contra o Saisal. Qualquer um que eu fosse colocar, tomaria uma surra imensa do Saisal. Mas olha só que esquisita essa batalha do Saisal contra o Grosso. Olha isso aqui, ó. É só isso. É literalmente só isso. Eu não sei que bug deu na RNG do jogo, que só fica assim, ó. É só isso. A batalha inteira. E isso é muito bizarro. Quem perder o PP primeiro, ganha. Ele pode tomar dano de confusão. Pode ser. Pode não ser. Não sei. E ganhei. É. Bizarro. É muito bizarro, cara. Muito bizarro. Então é aquela situação. Acho que o Red se ganha, sim. Com truques. E esse é um deles. Então, tome-lhe aí. Ih, sorte. Dei instante antes. Você ficou lento, cara. Já era. Eita, prela. Ficou vivo. Que isso, moleque? Olha lá, charmosa. Fake out. E boa. Pois é. Fake out, tu não lida. Agora, tome. Eita, prela, moleque. Eita, prela, moleque. Morri. Vai lá, Valor. Vai lá. Spark. Ai, caraca. Que isso, moleque? Cara, eu acho que vai dar bom, mano. Eu acho que vai dar bom. Acho que isso aqui já tá ganho. Ó, tome-lhe um. Tome-lhe outro. Beleza. Admito. Fiquei com medo. Foi bem mais pressão do que eu imaginei. Mas vencemos o Bugsy. Mano, imagina jogar isso aqui no hard mode. Pois é, cara. Imagina. Eu conheço um ser que tá jogando isso aqui no hard mode. Inclusive, tá fazendo mono-ice. Vou deixar o canal dele na descrição. É o Fih, o cara é branco. Mano, esse caranguejo tá andando de lado? É um caranguejo. Óbvio que ele vai andar de lado, mas... Olha isso, cara. Que estranho. Caraca, mano. E essa nature dele que não favorece ele em nada? Caraca, eu só percebi agora. Realmente, eu só percebi agora. Vou colocar uma que aumenta a defesa física dele e diminui a speed. Que eu talvez precise da defesa... Não, na verdade, eu preciso da defesa special dele. Mas eu vou aumentar a física. Que antes de entrar numa batalha realmente muito OP e muito confusa, no caso do ginásio, eu vou primeiro passar no barco. Eita, botei a da mãe de sem querer. Ah, agora vai ficar. Só bora, só bora. Outro boss aqui. Ele tá exatamente aqui. E vamos lá. Vamos ver se a gente lida bem com ele. Eu esqueci de tirar a trevosa da frente. Mas tudo bem. Vamos ver. Ó, ih, morri. Caraca. Olha a charmoda. Fake out. Muito bom. Bem que eu nem ia vencer com fake out. Quanto aqui, podemos atlombar bem a varoa. A varoa tem uma defesa um pouco inferior. Mas tome ele e tome ele. Beleza. E o level? Ainda não estamos no level cap e estamos conseguindo lidar tranquilamente. Já que o jogo em si também não tá apelando com aquele level insano. Então, acho justo. Por isso não tô upando junto. Então, eita, preula. Aí minha varoa. Toma. Aí, boa. Tem M. Dig. Perfeito. Habilite Piu. Só Habilite Piu? É, só Habilite Piu. Achei que ia dar aquele que dá Raiden Habilite. Porém, não. Valeu o jogo. Porque tem uma pokéboleta. Por se olhar bem. Bulldoze. Tranquilo. Dex Nave. Dex Nave. Não tem um pokémon que eu quero. Beleza. Acho que eu sei mais ou menos onde é que eu posso pegar ele. Agora aqui é aquela parte onde o Kulo come de verdade. Não é nem meme. Vou ficar ultra ligado onde você tá passando. Que os cara não tão de brincadeira. E o problema é esse de baixo. Que ele é boss. Ainda tô com dois pokémon mortos. Então, o Poké-Vire. Vamos passar aqui. E perfeito. Agora, Kulo come. Toma mais e fang. Perfeito. E você toma nenhum trash. Ok. Como é que foi isso? O barco vai ser um pouco complicado? Por quê? É simples. É porque lá tem muita batalha em dupla. E batalha contra a boss. Então, aí é onde ferra tudo. Pronto. O Dribble vai ser muito útil. Além disso, não só ele, como também o nosso Hipopotas. Brota, garotão. Brota, garotão. Ele tá diferente, né? Deve ser porque é fêmea. Deixa eu ver um macho. Dá pra ver se é realmente diferente. Eu acho que é a boca dele, né? É o nariz... É, realmente. Tá diferente. Caraca, que bala, mano. Disso eu não sabia dessa diferença. E perfeito. Temos também o Hipopotas na nossa equipe. Por ora, são só esses dois que eu vou precisar. Não esquece de entrar aqui na casa do seu pokémon. Ok. Você ouve a história dele. E pegar o Bike Vulture. Isso serve pra você andar de bike por aí. Enquanto aqui, o Guru da Pesca. Ele nos deu a Goody Rude. Normalmente, ele nos daria a Goody Rude. Só que essa Goody a gente pega lá no início do jogo. Eu esqueci de pegar, eu acho. Provável. Perfeito. Bora descer aqui. Agora sim, vocês vão entender o que esse barco é. Isso não é droga. Eu posso botar valor. É charmoso. É, pode ser. Eu poderia até pegar uns itens. Mas eu vou direto pro local que temos que ir. Vou só pegar um TMzão. Ai, olha isso, cara. Olha o level do bicho, cara. Nossa, cabeça de gelo. Ai, ferra. Ok. Break Break. Perfeito. É muito bonitinho o Pikachu seguindo a gente. Os pokémon seguindo a gente. Eu acho sensacional. E olha isso aqui. Ó. A batalha é realmente em dupla. A câmera vai até no cara, mano. Não tem pra onde fugir. E tome-lhe. E vamos ver como que a gente lida com isso. Ó. Derrubei. Muito bom. Pelo menos o primeiro. Tô jogando aqui na cara e coragem. Igual um maluco mesmo. E vamos ver como que a gente lida. E ó. Real. Consegui me vencer. Bem tranquilo. Ih, não. Tem mais um. Nossa, mano. Eu não gosto de batalha em dupla por isso, cara. Consegui morrer ainda. Mas de boa. Deu tudo certo. Consegui fluir. Aquateio. Muito bom, cara. E mano, parece que não para de vir em pokémon, cara. Olha isso. E se você pensa que essa aqui é a única batalha que tem, errou. Tem essa aqui também. Pois é. Duas batalhas em dupla. E olha quem tá ali. Uma Lilip. Pokémon horrível. Então, fake autão aqui. Perfeito. Quase derrubei. Aqui vamos tentar de novo. E aqui vamos tentar o Return. Não tiro nada. Óbvio. Essa aqui eu realmente não levo tanta fé de que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Como vocês sabem, batalha em dupla eu sou horrível. Lilip ainda. Ferrou. Mas vamos, 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 vamos. Ó. Olha lá. Tô quase derrubando. Quase, quase. Mas ainda não derrubei. Grosso, é contigo. Ih, trevosa. Derruba a Lilip. Vai. Mano, tá recuperando, cara. Tá, bota um deles pra dormir, cara. Bota a Lilip pra dormir. E aqui derruba ele. Aê, boa. Ou ela. Caraca, vou morrer, moleque. Morri. Que isso, cara? Ah, não, mano. Não, não. Eu fiz de tudo pro Radical Red não ficar difícil. Ele ficou. O Radical Red simplesmente ficou difícil. Caraca, mano. E o pior é que morrendo eu perco muito dinheiro também. Ah, mano. Cara, eu botei a equipe bonitinha, cara. Bonitinha, certinha. Ainda assim, eu perdi. Ok, troquei os primeiros pokémon. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar Spark. E aqui vamos tentar derrubar a Lilip de algum jeito. Nossa, a Valor já caiu, moleque. A Valor já caiu. Quanto aqui eu vou tentar de novo, Lilip. Quanto a você, Cramorante. Você tem que cair. Beleza, caiu. Eu realmente não vejo como derrubar a Lilip, velho. Não vejo como. Mas vamos, 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 vamos. De algum jeito, ó. Ó, ó, ó. Quase. Cara, se eu uso... Não, não vou nem pensar nessa tática idiota. Só vai, ó. Ó, caiu um, caiu outro. Beleza. Ok, ok. A partir daqui, as coisas já ficam bem mais simples. Bem mais tranquila. E é isso, mano. Cara, já tô bem mais tranquilo. Tô mais... Nossa, mano. Tô conseguindo respirar agora. Mano, tô feliz agora que eu consegui vencer essa budega. Batalha em duplo do caramba. Uh, que bom. E ainda tem uma batalha contra o nosso rival. Que eu devo admitir pra vocês que a partir dessa parte aqui... A partir dessa parte, acho que tem que falar. Mas a partir daqui, eu realmente não treinei nada. Eu simplesmente só vi ali no início do jogo e pensei... Pô, tá bom. Acho que vai dar bom. O jogo é fácil, tranquilo. E sem treino, realmente, cara. Não tem condições. Ué, não é do Gary? Dá priula, moleque. Tá, tá, tá. As coisas realmente tão fugindo do padrão. Acabei usando o ataque errado. Ia usar o Spark. Luna Tony. Cara, eu vou tomar. Sabia que ia tomar. Tramba, né? Lança a braba. Lança o rule out. E outro rule out. Boa. Aqui eu me lasquei. Beleza. Mas temos a charmosa. Que lança aquele jump kick mil graus. E, mano, eu deveria ter lançado o fake out antes. Então, toma o que é ataque. Só vai. Morri. Sem dúvidas eu morri. Ou não? Morri sim. Não morri. Ó, ganhei. Boa, 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 boa. Aqui, mano, eu deveria ter um fake out, mas... Toma. Toma. Boa, moleque. Boa. Shiny Stone, Lucky Egg. E, mano, fez um balu de Pokémon ali. Acho que foi esse Pokémonzinho saindo da Pokébola. E perfeito. Agora sim. Bora voltar. Bora sair desse barco. Que, mano, só tenho... Agora eu só tenho lembrança ruim do barco. Não tem condições. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.